Ela Tava Louca Quando Nós Saímos Fez Questão De Mostrar Tudo Que Sabia Pra Poder Me Amarrar Mas Eu Aprendi A Botar Minha Cabeça No Lugar Se Ela Sabe Tudo A Respeito Do Amor Tudo Bem Se Ela Me Botou Muito Louca É Porque Ficou Louca Antes De Mim Louca Demais Louca Demais Muito, muito louca Louca demais Demais, 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 demais Se ela sobe tudo a respeito do amor, tudo bem Tudo bem Se ela me voltou muito louca é porque ficou louca Muito louca, muito louca Antes de mim Muito louca, 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 antes de mim Tchau.